Turma, essa aqui tem que compartilhar com vocês, vocês são show de bola, então vocês merecem. Imagina uma ferramenta onde eu posso colocar um título e essa ferramenta vai fazer uma análise de prognóstico de o quanto vai ser o CTR desse título. O quanto a gente vai atrair esse título, os cliques, o quanto vai ser atraente nos seus anúncios ou até mesmo na CEP. Então tá, vou mostrar aqui a ferramenta do Tabula Trends, ele é muito simples, vou passar o link depois pra vocês. E é o seguinte, você só tem que colocar aqui no Tabula Trends, clicar na aba Titles e digitar o título que você acha pertinente. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta que não é do Google, é uma ferramenta de previsão CTR interna com base dos dados do Tabula, que é uma grande empresa de anúncio, de anunciantes. Então eles medem a qualidade do título pelo número, como você escreve o seu título, né, as palavras. Bom, eles dêem os prognósticos, o algoritmo deles, vamos lá. Eu vou colocar aqui um texto simples qualquer. É, opa, vamos ver isso, vou colocar aqui. É, Atriz Banida Volta para a Terceira Temporada de O Mandalorian. Ah, ok, vou testar o título. Tá aqui, Atriz Banida, tá tudo aí. Beleza. Vamos testar outro título. Vamos colocar aqui. Reina Carano, é, voltará para o, para a série O Mandalorian. E vamos testar. Tá vendo? Ele já me mostra aqui que a segunda opção, por eu ter o nome da atriz, o nome do seriado, já vai voltar. Tem muito mais chances de ter um CTR alto do que Atriz Banida Volta para a Terceira Temporada de O Mandalorian. Vamos colocar mais um, outro título. De repente eu tenho outro tipo de solução, sei lá. Ah, Gina Carano, banida pela Disney, pode voltar para a série. De Star Wars. Tá lá. Então ele diz, olha, eu tenho um número muito grande de caracteres, tem vírgula, tem o nome da pior da atriz, mas em termos de qualidade CTR ainda, a minha segunda opção é a melhor. Então aqui você pode brincar, dentro do tema, né? Tipo, atriz banida pela Disney, pode voltar em breve. Pode voltar. Vou colocar um, agora um, um, uma acentuação aqui. Vou testar. Putz, ficou pior ainda. Então eu já sei que com quatro opções, essa aqui eu vou copiar, opa, vou copiar ela, posso editar ela aqui, brincar e copiar, não tem problema. Já sei que é a melhor probabilidade de ter cliques nos meus anúncios dentro do tabula. Legal, né? E se você pode fazer teste para você o CEP, o seu título. Claro, lembrando que não é uma ferramenta oficial do Google, mas ajuda a gente a ter uma ideia de o quão título isso aqui vai ser atraente para o nosso usuário. Curtiu? Compartilha aí com a galera, dá beijo, abraço, até amanhã.